Olá pessoal, nós somos asteriscoideias, meu nome é Giovanni, eu sou feliz, temos aqui mais uma receitinha pra vocês E essa semana vamos fazer uma ganache especial de aveia Você vê que é muito fácil e delicioso, aproveitando e vindo pela primeira vez, convidando você a se inscrever Se você não é inscrito, mas inscrito maravilhosos, muito obrigado, ajude a gente curtindo o vídeo que é gratuito, hein gente? Não esquece de seguir a gente no Instagram, arrobasteriscoideia E se você é um influenciador grande e adora dar uma olhadinha nas nossas receitas, pode também marcar a gente lá, tá bom? Pensando que a gente não tá vendo? Pensando errado! Pensando errado, vamos à vinheta? Os ingredientes são leite de aveia, tem receitinha no canal 7 colheres de sopa de açúcar mascavo, você pode colocar qualquer tipo de açúcar 2 colheres de sopa de cacau 100% Vamos a mara de preparo? Na panela vocês vão acrescentar o leite de aveia, acrescenta o cacau 100% Com o fogo ligado você vai misturando, vai desfazendo o cacau no leite Acrescenta o açúcar, o adoçante e é só ir mexendo, é muito facinho Tá gostando da receita? Aproveita e já curte aí pra ajudar a gente Vocês vão mexendo até engrossar Vocês mexem mais ou menos uns 5 minutinhos A primeira opção é essa ganache que você coloca já quente da panela em cima do seu bolo Aqui nós estamos utilizando o nosso brownie de micro-ondas que tem receitinha no canal Que é feito com 3 minutinhos A segunda opção da receita é você deixar de 2 a 4 horas na geladeira Ele vai endurecer e aí você vai bater bem até ficar homogêneo Olha isso se não é um danete vegano É só 3 ingredientes E vamos experimentar essa delícia Delicioso Confere no card que nós temos várias receitas de chocolate aqui no canal Tá bom? Gente, muito obrigado por nos desescritos Então se inscreveu, não se curte, não se curte, não se curte, não se curte Se você não é inscrito no canal, clica no sininho e para as notificações Sem ter uma novidade de você ficar sabendo E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente conhecer nosso canal E um beijo no meu coração Tchau Até semana que vem Aguarde até o final do vídeo que tem mais uma sugestão de receita